Bom, Julião, eu pedi para que você elencasse aqui, selecionasse alguns exercícios que você recomenda para os seus alunos da técnica dos 60 dias, exercícios que você precisa fazer e que são exercícios incríveis para a construção de músculos. Peitoral, Julião. Peitoral, aqui você tem o supino, que são todos os exercícios de pressão e suas variações, crucifixo e suas variações e o pullover, que serve para peito e costas. Como exemplo, eu vou colocar aqui sempre os mais básicos possíveis, Renato. Supino inclinado para a porção clavicular, que é onde tem maior dificuldade de desenvolvimento, crucifixo, que dá o desenvolvimento principalmente nessa parte proximal do peitoral e o pullover, que trabalha peitoral e dorsal. Esses três exercícios. Legal, Julião. Os melhores exercícios para as costas. Costas aqui, puxadas e suas variações, remadas e suas variações. Pullover também está incluso e terra, que é um dos principais exercícios aqui, não só para desenvolvimento de dorsal, mas para desenvolvimento do físico geral. Exemplos aqui, puxador alto no peito aberto, remada curvada pronada e levantamento terra. Julião, os melhores exercícios para bíceps. Para bíceps, o bíceps só tem um movimento, só faz a flexão do cotovelo. Então aqui, eu vou ter rosca e suas variações para bíceps. E os exemplos clássicos, rosca direta com barra W, rosca alternada com alter e rosca inversa, que também trabalha fortemente antebraços. Tríceps. Tríceps. Extensões e suas variações. Aqui eu escolhi. Extensão com corda, testa com W, que é uma extensão em banco horizontal, e o francês, que é uma extensão no plano vertical. Posterior, essa parte que a gente chama de femoral. Parte de trás da coxa, muito importante. Flexões de joelho e suas variações. Como exemplo, flexor deitado, flexor sentado e stiff, que trabalha mais com alongamento. Glúteos. Glúteos tem poucos exercícios, mas tem bastantes variações. Então nós temos elevações pélvicas e suas variações e abdução. Então eu coloquei aqui abdução, elevação pélvica com a barra, mais a abdução sentada. Esse é o clássico, o mais básico possível, mas temos diversas variações com a mesma proposta de exercício. Quadríceps, a parte anterior das coxas. Parte da frente das coxas. Essa aqui merece muita atenção, porque é de difícil desenvolvimento. Extensões de joelhos, agachamento de suas variações e leg press. Então aqui como exemplo, cadeira extensora, como extensão de joelho, agachamento no smith, porque geralmente nós não temos um praticante avançado para colocá-lo no agachamento livre, mas o leg press. Os melhores exercícios para ombro, Juliano? Desenvolvimento, que são todos os exercícios de pressão, aqueles que você empurra. Só que como é o deltóide, você empurra para cima, não para frente, que senão seria peitoral. E suas variações e todas as elevações e suas variações. Então tem elevação lateral, elevação frontal, cruz fixo, que também é uma elevação, porém em plano horizontal. E aí como exemplo eu coloquei aqui, desenvolvimento com halter, clássico, elevações laterais com halter e uma elevação frontal utilizando a corda. E por último, Julião, planturrilhas. Para finalizar aqui, planturrilha, eu só tenho apenas um movimento, que é o de flexão plantar. Exatamente esse movimento que o Renatão está fazendo. Eu posso variar entre sentado, em pé e leg press. O resto aí é variedade de posicionamento dos pés.